E aí galerinha do youtube e nesse vídeo eu vou mostrar meu novo recorde no zumbi eu acho que eu passei do recorde mundial se não brasileiro no modo zumbi estou se não me engano no 130 alguma coisa e o recorde mundial brasileiro é 130 e eu passei do 130 vamos jogar um pouco E aí 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 Aproveitando esse vídeo Vou falar do meu, o novo esquema do canal, vídeo toda sexta, porque sexta é melhor pra mim, sexta é mais, de boa, o que mais, o canal vai postar 4 vídeos por semana, 4 vídeos toda sexta, e em 4 e 4 vídeos eu vou mostrar novas séries, a série vai ser voltada mais pra modos zumbi, Call of Duty, depois eu vou fazer de Farquay, depois eu vou ser pokémon, vocês decidem no comentário, ah eu vou fazer a série desse vídeo de alguém que desafios, se quiser participar, igual o 8 Call of Duty, depois eu vou fazer o famoso, série do famoso jogo, GTA Sanders, meu povo GTA 4 e depois você, beleza garolinha? Então falo se gostou, falo porque, deixe seu like, compartilhe, e termine seu desafio, falo, tchau, tchau, tchau.